Neste vídeo eu vou te mostrar porque meu mercadinho gerou o efeito Coca-Cola. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Dori Edson e este vídeo vai responder muitas perguntas aqui do YouTube, nos comentários, que eu tenho lido por uma grande parcela de São Tomés. A verdade é essa, realmente nós temos esse defeito, está na genética humana, de não acreditar nas coisas, de só acreditar se a gente vê, de duvidar de tudo. Isso aí, infelizmente, acho que quase todo mundo tem isso aí, certo? E gente, e esse efeito Coca-Cola, eu vou citar dois grandes exemplos aqui hoje, para provar a vocês o quanto é importante no seu mercadinho você vender barato. Vou aproveitar e vou citar três grandes exemplos, certo? A começar de que eu percebi que muitas pessoas estavam com dificuldade de encontrar gôndolas baratas, aí comecei a pesquisar na internet onde encontrar gôndolas baratas, aí achei o site da Castelmark, que era um preço bom, e o pessoal da Castelmark também me achou, acabou me achando, e pediu para que eu reforçasse essa propaganda que eu tinha feito, até de uma forma grátis, mas eu fiz justamente porque a Castelmark realmente estava vendendo barato, certo? E eu queria ajudar vocês e comecei a divulgar sem segundas intenções a Castelmark. Aí eles me descobriram e acabaram ajudando o canal, patrocinando, eu até quero aproveitar, se você estiver querendo comprar gôndolas barato, carrinho barato, cestinhas baratas, realmente a Castelmark tem um preço que eu pesquisei na internet, não é questão de que também está ajudando o canal, é porque realmente a Castelmark é barato. E eu lhe confesso que se ele fosse caro, eu não estaria aqui falando para vocês, certo? Que a única certeza que eu tenho é que esse canal realmente é para ajudar vocês, certo? E eu não colocaria um site aqui vendendo caro, certo? Resumindo, por que a Castelmark vende barato? Porque ela acaba vendendo mais, ela vende muito quando ela vende barato. Gente, se vocês assistirem o filme O Suburbano, sortudo, um filme brasileiro, fala sobre isso, fala sobre vender barato. Se vocês forem ver o Wilson Matheus falando, ele diz que o dono de mercadinho começando tem que aprender a contar moedas, o que é isso? Ganhar centavos, dar valor a cada centavos. Gente, no intuito de vender barato, a gente sempre, eu e minha esposa, né, fui ensinado pelo meu professor para vender barato. Você tem que vender barato. Ele ainda botou o dedo na minha casa, você tem que vender mais barato que eu. Eu digo, como você paga imposto? Você é MEI, você vai começar sem pagar imposto. Você vai vender mais barato que eu. Eu pago imposto, você não vai pagar. Mesmo assim, eu digo, olha, e realmente aí é nosso intuito, eu e minha esposa vender barato. Aí começamos a comprar direto uma Coca-Cola e começamos a colocar o preço barato, preço barato, preço barato. Aí o pessoal da Coca-Cola, certo? O supervisor da Coca-Cola, viu que a gente tinha a intenção de vender barato, pelo aí você estira. E começou a nos dar incentivo, desconto, certo? Desconto, colocar cartazes e dizer, você é um parceiro, você vai ter um preço especial. E realmente a Coca-Cola começou a me dar um preço especial porque via que eu não estava explorando o cliente, para vocês verem. Isso aí vem de lá de cima da Coca-Cola, certo? Vem do supervisor, que o supervisor está ali para ver quem está explorando demais. E ele disse com todas as palavras que queria que a gente ficasse vendendo a Coca-Cola num preço bom. Porque a gente sabe que a Coca-Cola tem um preço lá em cima, mais do que todos os refrigerantes. Mas a gente sabe também que ele é campeão de vendas, certo? E se os varejistas, que no meu caso eu sou um varejista, começar a explorar mais do que a Coca-Cola já é cara, começar a explorar, 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 o que acontece? As pessoas vão para a segunda linha por falta de condições, por estar caro demais, certo? Por estar muito aquém dos outros. E no entanto, quando você coloca uma margem razoável, lógico que ele fica mais perto dos refrigerantes mais baratos. E o que acontece? A Coca nunca vai sair de linha. A Coca é tão esperta nisso aí que ela não para de fazer propaganda nunca. É o que eu digo para vocês. A gente tem que fazer propaganda, tem que divulgar, certo? Principalmente quando a gente está começando, principalmente quando a gente está começando. A gente tem que aprender a vender o nosso peixe, certo? Tem que pagar o preço para entrar no jogo. A realidade é essa. Se você está começando, você tem que saber perder como a Coca-Cola me ensinou a perder. E vou lhe dar um exemplo pior ainda. Pior ainda, certo? O primeiro grande foi a Coca-Cola e o segundo foi a Sousa Cruz. Olha, duas pequenas empresas, né? A Sousa Cruz, que é a que vende cigarro. Eu comecei a vender cigarro no início, né? No mercadinho. Aí é uma tabela. E você não pode passar naquela tabela. É 11% que você tem que botar em cima da mercadoria. A Coca não. A Coca até quer ganhar uma margem um pouco maior. Em média 20% a Coca-Cola, né? Aí a indústria de cigarro, 11%. Benefício de imposto, zero. Não tem benefício nenhum de imposto, né? Porque é imposto normal, como qualquer produto. E ganhar 11%. Agora me diga aí. Para chegar um cliente e ainda botar num cartão. Para a gente pagar a taxa de cartão. Me diga aí. Se ganharia nada, certo? No caso, assim, de uns 20%, você ainda ganha uns 10%, mais ou menos. Mas se você botar 11%, aí de repente o cliente ainda passa no cartão para acabar de completar. Para você perder a taxa do cartão. Eu começando. A taxa era mais cara do cartão. Aí eu comecei a vender e vende bem, viu? Se ganhar uma coisa e vender. Por isso que eles querem que você venda barato. Porque eles acham que você vai vender muito. Vai ter um volume grande de vendas. E que se sobrar 2% ali para você, está bom demais. Que o resto é todo deles. O lucro tem que ser deles. Da Souza Cruz. Aí eu fui esperto, né? Eu comecei a calcular. Digo, não, pera aí. A Souza Cruz aqui não está dando certo, não. Está dando prejuízo. Eu cortei na hora. Me ligaram mais de... E olha que tem uma equipe de ligação que é fora do normal. Uma equipe de marketing da Souza Cruz. E me ligavam e não sei o que. E por que você não deixava... Aí eu falei, dizia bem claro. Eu não estou aqui para trabalhar de graça para a Souza Cruz. Não quero seu cigarro. Mesmo assim, eu dizia bem claro. Eu era bem taxadinho. Porque se você ficar... Ah, não, não sei o que. Eles insistem, pessoal. Aí eles insistem. Se você ficar titubeando essas empresas que querem empurrar o produto em você, que tipo a Souza Cruz, insiste, insiste até você querer de novo. Eu era bem taxativo. Eu digo, eu não quero. Eu não ganho nada com a Souza Cruz. Então, eu não quero. Ah, mas o movimento da sua loja, eles alegam um bocado de coisa. Entendeu? Eu digo, eu não quero. Certo? Eu não quero. Gente, eu aproveitando para falar disso aí, que para acabar de completar, o cliente, a grande maioria dos clientes de cigarro, você que sonha em vender cigarro, para ficar logo ciente, de vender cigarro, eles querem ser despachados imediatamente. Pode ter a fila que for, ele quer o cigarro dele. Infelizmente, a gente não pode estar cortando fila, que sabe que os clientes vão achar ruim. E algum momento, por favor, senhor. E eles não querem esperar. Ainda tem essa. Você tem que vender o cigarro por cima dos outros clientes. Aí, quando eu comecei a perceber que os clientes de cigarro estavam ficando com raiva, e eu não iria passar ninguém na frente, aí eu simplesmente, eu cortei o cigarro. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Gente, não ganhava nada no cigarro. Só dentro da cabeça. Mas a moral da história, certo? A moral da história, para vocês verem, como a Sousa Cruz também é esperta, elas querem que vocês vendam barato, certo? Elas querem que vocês ganhem pouco em cima do alto volume que ela tem. Tudo bem, a gente sabe que elas têm um alto volume. Porém, a gente precisa ganhar. A gente não está só para ganhar 2%, não. Porque a gente tem a despesa dos colaboradores. Então, 2% não dá, não. Entendeu? Para dividir ainda com o colaborador. Então, fiquem sabendo. Ah, vou dar outro exemplo aqui. As máquinas de recarga de cartão de celular. A margem é um nada. A margem é um nada. Eles alegam que o volume é grande. Eu me lembro que na época que eu comecei também no mercadinho, dizia, ah, mas tem cliente aqui que vende 5 mil no cartão. Bota isso aí em cima de 5 mil. Realmente, dá uma margenzinha razoável. Mesmo pouco em cima de 5 mil. Mas o problema é que você tem que analisar que você ocupa praticamente um funcionário para estar fazendo as recargas, para estar dando problema na recarga, para estar esperando o crédito entrar. Muitas vezes, o sistema fora do ar, essas coisas todas. Então, só me dava dor de cabeça as máquinas de cartão de crédito. E a margem, olha, lá embaixo. O que eu quero que vocês entendam é que essa Coca-Cola, a Sousa Cruz, essa máquina de cartão, né? Elas olham pelo volume de venda. Ah, mas você vai vender 5 mil de recarga de cartão. Ah, mas você vai vender muito cigarro. Realmente, estava aumentando muito o cigarro na minha loja. Aumentando muito, porém, aumentando a ocupação do funcionário também, que eles não me ajudavam a pagar praticamente 2%. Não dá para ajudar a pagar o funcionário. E aí, eu fui esperto. Tirei, lógico, né? E a grande sacada que o meu mercadinho cresceu rápido foi justamente que eu comecei com a margem pequena. Eu procurei ser assim, tanto que eu fui visado pelo supervisor da Coca-Cola. Diz assim, não, vamos investir nesse povo aqui. Porque eles realmente estão vendendo nosso produto barato. Eles querem vender muito. Você quer ver outra coisa aqui? Eu vou lhe dar outro exemplo prático. Você que duvida, que tem que vender caro, que tem que botar margem, não sei o quê. Tudo bem, chega a um certo ponto que o seu mercado tem mais despesas, como é o meu caso hoje. Hoje eu tenho uma despesa maior, certo? E eu tenho uma margem maior do que quando eu comecei. O que eu quero dizer é que quando você começa, quando você está começando a comer, e você procura vender barato, você procura melhorar cada dia seu mix para ficar completo, acaba você atraindo muito mais clientes, muito mais volumes de venda, porque você está vendendo tudo barato, certo? Você tem uma mentalidade de vender barato. Então foi isso que fez o meu mercadinho crescer rápido, certo? Eu vendo barato hoje ainda? Vendo, mas vendo muito mais caro do que quando eu comecei. Se eu começasse com a margem que eu estou hoje, eu jamais teria o efeito Coca-Cola no meu mercadinho. Eu jamais teria crescido tão rápido, porque eu já queria ter entrado acompanhando os grandes que pagam impostos e eu não pagava no início, né? Meio. Então foi exatamente por isso que em seis meses, graças a Deus, meu mercadinho já estava com o volume de venda tão grande que eu tive que ampliar. Gente, esse vídeo foi justamente para ajudar você para você entender, entender que os grandes, a Coca-Cola, a Sousa Cruz, pensam, forçam você colocar a margem barata, né? Como a Sousa Cruz, ela força em cima de uma tabela, você não pode passar naquilo ali. E a margem é um nada. Querem que vocês ganhem em cima do volume de venda deles. Lógico que a gente sabe que eles têm um volume de venda grande, né? Mas eles esquecem que você tem que pagar um funcionário. Eles esquecem, né? Eles querem que você ganhe, digamos assim, não, eles já ganham em outras coisas. O nosso produto aqui, eles vão ganhar só os 2% e acabou, né? E por isso que realmente a gente tem que pensar em vender barato. A gente tem que pensar igual os grandes, né? Por mais que eu percebi que era prejuízo vender cigarro, mas eles pensam em botar o produto deles barato, tabelado, a Coca-Cola não tem uma tabela, mas ela se preocupou em me dar um desconto porque ela viu que eu estava vendendo barato, ela queria que eu ganhasse mais, né? Ela queria que eu ganhasse mais. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo foi para ajudar você a mentalizar que não tem outro segredo do meu mercadinho ter crescido rápido, certo? Foi vender barato. Aí agora, lógico que teve toda uma estratégia que eu expliquei em outros vídeos, teve o meu ponto que é bom, teve uma série de coisas que você vai achar aqui em outros vídeos, se você procurar, que também me ajudou a crescer rápido, certo? Obrigado, tchau e fiquem com Deus.